Moradores do bairro Chapadinha reclamam de bueiros do bairro. Vamos ver na tribuna do povo o material que eles mesmos enviaram pra gente. Denunciar isso aí que isso aí é uns bueiros aqui no Chapadinha, aqui na rua da minha casa. E tá muito perigoso, tem vários carros caindo dentro. E aqui na rua tem muita criança, sabe, muito menino. E tem uns ferros expostos pra ver se a Copaz ou quem for responsável vem cá pra poder arrumar. É preciso ser feito todo um trabalho de conscientização da própria população também. Além da fiscalização, da limpeza, do trabalho de desentupir esses bueiros, é preciso que a comunidade não jogue tanto entulho, lixo, principalmente determinado tipo de lixo. O descarte deve ser bem cuidadoso porque determinados lixos só servem mesmo pra entupir os nossos bueiros. E com o período de chuvas que, com a graça de Deus, vem se aproximando, a gente já teve aí um pé d'água gostoso, tranquilo nessa madrugada. A gente espera que venham mais chuvas, mas a gente se preocupa muito com essa questão dos bueiros da nossa cidade. A gente sabe que o município faz um trabalho de limpeza, de desentupir esses bueiros. É um trabalho que onera muito o município, é um trabalho caro, mas entra ano, sai ano, realmente as pessoas precisam se conscientizar de manter a cidade limpa e de jogar lixo na lixeira, lixo no lixo. A gente sabe que o município faz um trabalho de limpa e 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 limpa. A gente sabe que o município faz um trabalho de limpa e limpa e limpa e limpa e limpa e limpa.